Olá amigos, aqui é Aquele Cara, começando mais uma parte da nossa série com o playthrough do Gran Turismo 7 no Playstation 5 Agradecendo como sempre ao pessoal da Playstation Brasil, que cedeu uma cópia antecipada do jogo aqui para fins de review Lá no Voxel, onde vocês conferem a minha análise completa, então não esqueçam de dar uma olhadinha aqui na descrição Para poderem dar uma lida por lá, prestigiar o trabalho, que eu agradeço bastante E agora a gente vai poder correr aqui por Numburgrim Se eu me olhava certo, eu fiquei um diazinho sem jogar aqui, mas eu acho que eu dei uma tunada no carro até para preparar a gente para cá Eu espero que sim, senão a gente vai descobrir da pior forma que não, mas sempre podemos torcer, né? Então vamos ver e botar para iniciar Ah, tá, o carro está bom O freio poderia ter sido um pouquinho antes, mas ali foi mal a mim, então... Tudo bem E aí E aí O que é isso? O que é isso? É só passando as BMW Essa aqui é uma corrida só de BMW? Acho que é, né? Que coisa! O que é isso? Ah, esqueci de frear! Ah, vamos bater, vamos bater isso! É uma sujeirada, mas... Aqui a gente foi empurrados ali depois também, vingança correta até! Corrida sem regras ali, é amigo, vale tudo! Não tem punição, fazer o quê? Se tivesse online eu não faria isso, mas... Pô, offline vale tudo aqui, amigo! Vamos lá! 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 É na Áustria no Red Bull Ring! Bom pra ver Mais uma pista aqui em ação Desculpa, de novo usando Batida como freio Até a gente decorar a pista, amigo Se alguém dá bobeira ali Não tem o que fazer, né? Quer dizer, tem o que fazer que era dirigir direito Mas Alternativamente Fica aí a corrida Dick Vigarista E aí O que é isso? Ah, agora que eu vi são três voltas, por isso que não chegou tão perto ainda dos outros carros, quer dizer, até chegou já, né, mas eu tava esperando, pelo quão bom tá o nosso carro, eu tava esperando tá na liderança, mas é porque essa corrida tem voltas um pouco mais curtas que no Burgrim. Hum, e aqui a pista é lenta demais, né, tá. Não podia ter errado isso não, hein. Ah, ou podia assim, tá quase colando nele já. Ae, antes da terceira volta já... Já passamos, mesmo errando. Ah, são bem mais desafiadoras as curvas aqui. É quase parando, mas... Mas não escapou de novo. Olha, primeira vez, quase dando uma volta em alguém. Será que teria um troféu sobre isso? Pera que não deve dar tempo de... É, vai faltar pouquinho. Se não tivesse escapado antes, dava... Deve ter algum troféu de fazer um retardatário ali, mas... Vai ter outras oportunidades pra isso depois, com certeza. Mais um nível de colecionador. E agora a recompensa foi um macacão de corrida. Alpine Stars, o número 1. Eu não sei se macacão e capacete só vêm com essa subida de nível. Senão, ou tem pouco cosmético pra liberar, ou vai demorar uma eternidade pra pegar todos eles, mas... Seja como for. Aliás, as pistas já estão quase acabando também. Tá na hora de voltar para o café. Cadê aí nosso cafezinho? É bom que ele deixa as capas de vídeo tudo pronto já ali pra nossa conveniência com as BMW M3. Parabéns, você conseguiu os três carros. Isso completa a coleção BMW M3. Depois de coletar as recompensas, eu tenho mais histórias pra contar sobre esses carros. Mais um bilhetinho de sorteio lá. E manda aí de novo a aulinha de história pra gente. BMW é uma fabricante que teve grande sucesso em corridas de turismo, com carros baseados em modelos de varejo. No início, a divisão interna de esporte da BMW estava encarregada das atividades de automobilismo da empresa. Mas então, em 1972, ela abriu uma subsidiária chamada BMW Motorsport. Os especialistas técnicos da nova empresa desenvolveram motores pra máquinas de fórmula e carros de turismo. Em 1993, seu nome foi alterado pra BMW M, nome usado até hoje. Os carros BMW Série M que você vê aqui, são todos modelos de varejo desenvolvidos pela BMW M. Mesmo entre os demais BMW da linha de varejo, eles se destacam como modelos especialmente potentes e populares. A primeira geração do BMW M3 que fez a sua estrega em 1985 foi o modelo básico pro carro de turismo da empresa. Que bonito ano que eu nasci ali. Projetado do zero, como se fosse um carro de corrida, continua sendo uma lenda entre os M3 até hoje. Muito bonitos os carros, parabéns. E agora tem a coleção de Alfa Romeo pra gente fazer. De novo, vai ter que pegar três carros ali. Gostaria que você coletasse carros feitos pela fabricante italiana Alfa Romeo. A versão de mais alto desempenho de vários modelos de Alfa Romeo recebeu o nome de Quadrifoglio Verde. O nome significa trevo de quatro folhas verde em italiano. Dos carros que você precisa coletar, o 8C Competizione é o mais potente. Não deixe de admirá-lo na garagem. Você ganhará uma recompensa se pegar os três. Então não deixe de voltar aqui quando terminar. Perfeito. Mesma coisa de sempre. Tem que ver quais carros que vão estar disponíveis pra gente poder fazer o comecinho dessas disputas. Não sei se vai dar pra manter ali o que a gente já estava usando. Vou ter que comprar alguma coisa ou sei lá. Ah, barra de ouro ali do outro lado. Podia cair nela, né? Não, caiu no carro. Beleza, então não vou reclamar não. Primeira vez que a gente ganhou um carrinho no sorteio Toyota 86 GT Limited. Maravilha. Demorou muito pra ganhar um carrinho em sorteio. Bom demais, bom demais. Então legal. Agora vamos ver. Mais corrido na Europa. Vamos por PP. E aí... Ah, vai ser esse mesmo. Não mudaremos de carro não. Esse aqui é o nosso melhor. Pela primeira vez vai ter uma corrida de quatro voltas, então. Ou vai ser uma corrida mais longa. Ah, parece longa mesmo, hein? O jogo aumentando a sua complexidade conforme a gente vai jogando mais tempo também. Bonito esse carro da frente. É uma Lamborghini, né? É, né? Ah. Ah. Bom, felizmente o nosso carro tá rendendo, então... Inclusive tá rendendo muito bem. Ah. Será que vai chover no decorrer dessa corrida aqui? Porque tá feio o tempo, não é? Ah. Tá feio o tempo, não é? Nossa, que curvinho, hein? Difícil pra caramba. Ah. Quase bateu também. Acho que eu lembro de ter jogado essa pista também no... Ou no Gran Turismo 6, ou no GT Sport, ou nos 2. Não é? 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 O que é isso? O que é isso? Quase parando Mas não errou dessa vez Mas errou aqui O que é isso? Eu acho Essa é a outra fonte Vozes da minha cabeça Que agora a gente vai passar a ver Mais corridas de 4 voltas E parece pouca coisa Mas faz muita diferença Porque Era bem rapidinho As outras corridas Mas essa aqui Você acaba até relaxando Porque já pegou a liderança cedo E aí E aí E aí E aí E aí Melhorou o tempo de novo Mas agora eu acho que não vou conseguir de novo Não só por estar desconcentrado Mas Acho que foi uma curva boa Uma volta boa Eu tentei forçar ali por diversão Forçou um pouquinho demais E aí 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 Nossa Forçar as outras ali Deu uma A gente tava virando bem acima antes E talvez consiga melhorar o tempo E aí Tomei um susto ali Piorei uma outra curva Mas paciência Vamos tentar não bater Vamos tentar não bater A diversão que restou ali Foi fazer esse Time trial De luxo Eu não tinha mais ninguém pra ultrapassar Ficou desafiando o próprio tempo E eu estava apostando contra mim Felizmente Quebrei a cara Ó bonito pra caramba hein Nossa Decolou ali O homem disparou ali O nível do colecionador Será que vai ter o PP maior Do que o carro que a gente tá usando Vamos dar uma olhada Porque tem que ir em Brands hatch 5, 4, 8 Não Bem abaixo Ó De novo Corrida de 4 voltas Agora Virou Um novo padrão aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer nossa melhor volta de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A via é cheia de curva Engraçadinha Agora deu pra fazer bem abatido nela na volta anterior Uh, quase, quase Um, quase, quase, quase Um, quase, quase, quase Mas ainda tem outra volta depois disso aqui Mas depois disso eu vou ficar cansado de corrida Se tiver mais um tempinho no vídeo Vou só fazer licença ou sei lá Foi meio extenuante correr Só nesse cardápio foram 12 voltas de 2 minutos cada uma E aí 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 Tá, melhorou legal Vamos lá, saideirinha aqui E aí E aí Tá, mesmo assim, rodando abaixo E aí 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 Pronto Pronto Não sei se vai baixar Acho que não Acho que Exatamente Perder um tempinho lá no Lá no final Mas tá bom Agora Nossa, eu cansei muito de correr ali Porque Corridas longas, né Prefiro fazer umas provinhas curtas Agora E se eu obear o próximo cardápio Já vai pedir pra melhorar de licença também Não sei Vamos ver isso Agora aqui Depois de mais uma aula de história, é claro Podia abrir outras pistas ali também, tá Deixa eu pegar aqui a recompensa primeiro Vamos ver se vem outro carrinho pra gente Uff, por pouco ali não caiu na pilha pequena Será que eu quero Ah, eu chutar 10 mil e foi 10 mil mesmo Maravilha Aí sim, aí sim Bela foto de novo Parabéns, você conseguiu os 3 carros Isso completa a coleção Alfa Romeo Depois de coletar as recompensas Eu tenho uma história pra contar sobre esses carros Que surpresa, né Então, vamos lá Uma das mais antigas entre as inúmeras marcas de automóveis da Itália É a Alfa Romeo de Milão Fundada em 1910, ela existe há mais de um século Seu emblema também é um clássico Ele mescla a cruz da cidade de Milão com uma cobra, símbolo da casa de Visconti É um emblema da empresa desde a sua fundação Em 1911, a Alfa Romeo participou de seu primeiro grande prêmio Junto com fabricantes de vários países Nas décadas de 1920 e 30 Os carros de corrida da Alfa Romeo ganharam vários campeonatos Desde então, eles produziram vários esportivos lendários Que têm o desempenho dos carros de corrida da marca E claro, a Alfa Romeo ainda mantém essa tradição até hoje Tiraram onda E agora usa a experiência de circuito pra aprender mais sobre uma pista Isso aqui, pelo menos, vai ser diferenciado Será que vai ter alguma coisa nova ali? Vamos ver Agora que você tem em mãos alguns carros europeus potentes da BMW e da Alfa Romeo Eu gostaria que participasse do campeonato europeu Acho que você ainda não correu lá antes, então espero que goste Vá a Circuit Mundial e selecione Dragon Tail Jardins na Europa Use o recurso Experiência de Circuito pra dar uma volta na pista e ter uma ideia do traçado Quando conseguir um bronze ou melhor na volta de teste, o cardápio será concluído Usar o recurso Experiência de Circuito pra aprender tudo sobre a pista É a chave pra vencer lá em corridas futuras Tá, isso aqui eu não tava sabendo não Espero que o jogo ensine direitinho Estou intrigado Então De novo, vai lá fazer o sorteio Ó, agora ficou generoso do nada 10 mil de novo Pode vir pra conta aí Daqui a pouco a gente pode comprar uns carros bons aí Missões, tá com coisa nova, né Rolling Stone Mais uma série de Corrigirinhas ali com prêmios próprios Ah, por causa do nível de colecionador, tá Então no 19 desbloquearia a última missão Aí vamos ver Tirei aqui na Europa Dragon Tail Ah, aqui ó Experiência de Circuito Fica aqui Nos Jardins E Ok Hum, é verdade Você faz só uns pedaços da Da pista ali E depois a Uma volta inteira Bom, como eu quero usar a 30 Ah, ali ó Você atingiu o nível bronze Pra esse trecho Bom trabalho Será que era só isso Que eu precisava Pro café Ou tem que fazer ele Fazer a corrida de uma volta também Às vezes era só aqui Que eu precisava do bronze Não sei É, seria inteligente ter feito Os setores todos Se ele for generoso No tempo Quem sabe Não sei É mesmo R$$$$$$$$% Mas Quного É just Nossa, não bem que ele não me desclassificou ali naquela quase cortada de caminho, mas olha, a gente tá meio longe da chegada, hein? Não sei não. A reta final teria 11 segundos pra poder pegar ali o bronze. A prata seria agora, 5, 4, 3, 2, ah, deu. Então tá bom. Seguiu o bronze na corrida de uma volta, parabéns. Era isso? O café? Não sei se ele vai já considerar que foi, ou não. Eu já acabei apertando X duas vezes ali. É, já pode voltar pro café. Pelo menos teve um desafio diferente nesse, só por isso que eu fiz esse também. Você conseguiu de novo, bom trabalho. Aposto que agora você já conhece bem a pista Dragon Trail Jardins. Só um aviso, agora eu vou pedir que você participe de um campeonato. Mas não se preocupe, eu não esqueci sua recompensa, pode pegá-la. Nossa, o cara dando um aviso super sério, né? E liberou agora Monza. E liberou o campeonato europeu. De novo, caiu entre os três primeiros, ó. Como foi seu treino no Dragon Trail Jardim? Sentindo-se bem? Chegou a hora de encarar o campeonato europeu. Sua meta é terminar entre os três primeiros e boa sorte na pista. Então, sem segredo aqui também. Vamos ver a apresentaçãozinha que sempre coloca, né? Vamos lá. Ah, foi legal também. Bom videozinho. E aí a gente poderia ir pra ele. Ou pode fazer um pouquinho de licença aqui. Nos últimos minutos que a gente tem. Ah, a gente não fez nada da Internacional B ainda, pô? Podia jurar que a gente tinha começado já? E B1 é a linha de corrida Intermediário 1, onde você vai aprender sobre linhas numa curva longa. O mais importante ao fazer curvas longas é tentar não perder muita velocidade. Use o acelerador pra manter o carro estável e experimente diferentes linhas. De volta a Big Willow. Inclusive, eu odeio essa curva aqui. Ela é bem difícil. A gente vai ter que se acostumar com... Com esse carro... Com esse carro... Não! 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 Ai, quase deu o ouro. Caramba! Vamos persistir um pouquinho aqui, né? Ah, não. O outro traçado ali conseguiu ser melhor, miraculosamente. Bom, sim. A gente não perdeu o carro. Isso ali, ó. Pronto. Conseguimos um ouro ali. Maravilha. O ouro que veio rapidinho. Vamos ver o replay. Como sempre. É bom que pelo menos como uma curva só. Só na tentativa e erro. Experimentando acelerar em diferentes pedaços e já... Já dá uma chance muito boa de conseguir o ouro. Tanto que a gente pegou rapidinho, né? Isso aí. Vamos fazer mais uma licença aqui também. Daytona agora. Essa é a linha de corrida intermediário 2. Você aprenderá a conectar suavemente os ápices das curvas. Esse desafio conta com as curvas consecutivas que seguem a reta de alta velocidade em Daytona. Concentre-se em aumentar sua velocidade de saída a partir da curva que leva até a reta. É isso aí. Ah, decente, velho. Pra uma primeira aqui. Nossa, eu não fui desclassificado ali não sei como, hein?! Tá ótimo. Vambora! Uh! Por pouco, por pouco. Parece generoso o espaço de você ser deento. classificado, ou não nesse aqui corre aí, corre aí ah não, se eu tivesse levado um pouquinho um pouquinho de nada pra direita ali caramba ah, forcei muito não é difícil mas quando você pensa que não tem lá tanto rigor assim só tem que frear melhor do que isso aqui tô demorando muito pra fazer isso agora foi cedo demais, eu acho agora se acelerar bem quem sabe, quem sabe foi, boa tá aí o ouro legal, bom que deu pra fechar esse vídeo pegando mais um troféuzinho de ouro nas licenças vamos ver ali o replay e ficou claro aqui também e ficou claro aqui também é explorar o fato de que você pode pisar bem naquela zebrinha laranja ali não é nem uma zebra né uma marcação colorida no chão mesmo não tem altura nenhuma ali e aproveitar que você não é punido ali show de bola e com essa maravilhosa progressão no sistema de licenças e habilitando lá mais um campeonato eu me despeço nesse vídeo agradecendo demais a companhia de vocês valeu por todos os joinhas comentários e compartilhamentos obrigado de novo ao pessoal da Playstation Brasil que cedeu aqui uma cópia do jogo antecipada pra fins de review no Vox então confiram na descrição também um link pra minha análise completa no site e a gente se vê na sequência valeu galera aquele abraço e até a próxima e até a próxima